Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Gimp. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito half tone. É um efeito de deixar a imagem pontilhada, né? Se você vir, por exemplo, um jornal impresso, quando a gente vê bem de pertinho a imagem, ela é sempre feita dessa forma pontilhada. Também me disseram que é bom esse tipo de efeito para pôr a imagem em camiseta, esse tipo de coisa. Eu não conheço o processo, mas enfim, eu acho que é uma coisa legal da gente aprender aqui. A imagem original que eu usei é essa aqui, e como sempre, ela está linkada aqui embaixo para quem quiser pegar e acompanhar o tutorial. Tá legal? Vamos começar, então? O primeiro passo, portanto, é, como sempre, abrir a imagem para a gente começar o projeto. Vamos lá, então. A gente vai vir aqui em arquivo, abrir, e aí eu pego a imagem que eu vou querer transformar. Com a camada, então, ativa, nós vamos começar a nossa transformação. O meu primeiro passo vai ser tirar a cor. Eu vou vir aqui a cores, saturação, eu vou pegar essa escala e vou pôr no zero. Ok. Agora, para fazer um efeito bem bacana, de pontilhado, é bom a gente fazer um pouquinho de desfoque. Então, a filtros, desfocar, desfoque gaussiano. Aqui o nosso ela está fechado, tá? Eu vou pôr só um pouquinho, ó. Três, não, quatro e meio. Tá ótimo para essa foto. O efeito final vai ficar muito bom partindo daqui. Ok. Próximo passo. Eu vou vir aqui a cores, e vou pegar curvas, porque eu quero deixar um pouquinho mais clara essa imagem, especialmente a parte do céu aqui em cima. Então, eu pego a curvinha, a linha, desculpa, e subo ela, faço uma curvinha em direção à parte de cima do meu quadriculado, tá? Só para dar uma clareada, vocês viram, né? É porque depois, quando eu fizer o pontilhado, vai ficar bem escuro o preto, tá? Então, vamos vir aqui. Filtros, distorções, newsprint. Tá vendo que tá fazendo um bando de linha? É aqui o padrão. Então, eu vou mudar para círculo, para a gente ver como é que fica, ó. Diamante. Ponto PS Square. Ah, eu gostei desse, hein? O próximo. Crossing Lines. Fica um quadriculado, né? Eu vou usar esse ponto PS Square. Foi o que eu mais gostei. Aqui em período, eu controlo o tamanho das bolinhas, ó. Eu vou diminuir um pouquinho para 10, para o que eu quero. Tá legal. E a próxima e última coisa na qual eu vou mexer é a qualidade, ó. Vê se você mexe aqui. Olha só a diferença que faz, tá vendo? Ele deixa mais ou menos nítido o quadradinho, né? Eu vou deixar a qualidade aqui no máximo. E é só nisso que eu vou mexer mesmo, tá? Ok. Agora, eu preciso de duas camadas novas. Então, vamos lá. Uma por vez. Uma nova camada. Eu vou chamar de branco. Que é a cor que eu vou usar para continuar o nosso efeito. Deixa aqui transparência mesmo, vai? Por enquanto. Então, com essa camada nova ativa, eu vou pegar a cor aqui, ó. Vou pôr a cor branca para frente. Vou pegar meu baldinho. Venho aqui em tipo de preenchimento. Preenchimento com cor de frente. E jogo a cor na minha camada. Agora, eu venho aqui, ó. Modo padrão, tá? O grupo vai ser o grupo padrão. Eu vou abrir, então, o modo. E vou pedir sub-exposição. E olha só. É sutil o efeito, mas, ó. Tira a visibilidade para você ver. Tá vendo? Ele faz uma nova camada sutil em cima. E agora, a segunda camada que eu disse que a gente precisaria de duas. Eu vou chamar essa aqui de azul. Que é a cor que eu resolvi usar depois de uns testes, tá? Você vai ver que você pode usar outras cores. Eu só sugiro que elas sejam escuras. Vamos com ela ativa, então. Eu vou abrir aqui a caixinha de cor. Eu vou pegar a cor azul que eu fiz. Ó, a notação HTML é 1C2C44. Você tá notando que ela é escura, né? Então, se você for fazer com outra cor, azul, vermelho, faça uma cor escura. Meu baldinho tá aqui, preenchimento com cor de frente. Pus a minha cor azul. Agora, eu vou aqui no modo. E eu vou lá embaixo em diferença. E pronto. Tá feito. Olha só. Vamos tirar aqui a visibilidade só pra você ver. Tá vendo? É sutil, mas faz efeito, né? E é isso. Vamos pôr a lupinha aqui pra deixar a imagem, a janela bem grande na nossa tela de trabalho. E é isso. Era esse o efeito que eu queria mostrar pra vocês. E é isso. Obrigado.